Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Vim aqui pra gravar a resenha da linha hashtag meu vermelho de 2022 de Natura Una. Eu li os comentários de vocês, vi que vocês estão encólicas pra querer saber sobre o perfume, sobre a maquiagem, então a gente vai fazer um catado todo nesse vídeo, tá? Pra gente economizar tempo. Então já vou trazer a maquiagem, já vou trazer o seu perfume pra gente saber de tudo antes de comprar, né? Então bora lá deixar o seu like, já para agora porque tem conteúdo bom. Para, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e me siga no Instagram, arroba consultoria.carolmartins. Então bora lá, gente, lançamento todo ano a gente tem hashtag meu vermelho, ciclo 4 de 2022, tá logo na capa aqui. E temos promoção, né gente? Se você quer comprar o perfume e o batom cushion, eu te recomendo já aproveitar a promoção que sai R$199,90. Esses produtos já estão disponíveis no meu espaço digital. Inclusive você pode comprar comigo usando o cupom QUEROMAIS, gente. Tá aplicando ainda 25% de desconto, tá? Então você pode comprar no meu link no meu espaço digital. Tá com dúvida? Como faz? Como é? Quer consultoria? Me chama no WhatsApp que eu vou deixar aqui no primeiro comentário do vídeo que eu te ajudo a escolher o batom, tá com dúvida da sombra e tudo mais? Eu ajudo você, tá bom? Então o perfume, só o perfume, vai sair R$169,90. Deixa eu confirmar aqui pra não falar bobagem, né? R$169,90 vem só o perfume. Ah, Carol, quero batom também. Aí você já compra na promoção junto, pra você pagar R$199,90 nos dois, tá gente? Aí você escolhe a cor de batom que você quer. Antes de você comprar, se você for comprar comigo, me chama que eu preciso conversar com você. Me chama no WhatsApp, tá? Que eu preciso te dar uma dica. Bora lá! Aqui na revista nós temos o trio de sombra, sai R$59,90. tá? Ele tem três acabamentos. Ele tem o powder matte, que é a cor opaca, vou mostrar pra vocês em detalhes. O acetinado, radiante com suave brilho como cetim, tem um brilho de cetim mesmo. E o super brilho, impactante com uma explosão de brilho, tá bom? R$59,90. Tá um preço bem mais acessível, né? E os batons, nós temos duas cores, liberdade e vibrante, eu trouxe as duas pra vocês. Além disso, ah, o batom, ele é cushion. Carol, o que que esse batom tem de diferente? Gente, o batom cushion, você vai ter que agitar antes de usar, que é esse lindo aqui, tá? Você vai agitar antes de usar, e aí você pode usar como sombra, como blush e batom, tá? Então, ele é multifuncional. Então, vamos lá! Vamos começar pela resenha do perfume. O perfume, gente, quem me acompanha aqui no canal, eu disse que ele parecia, assim, um primo de um perfume que eu amo, tá? E uma pessoa foi lá e comentou, Carol, eu achei que ele lembra um pouco o Luna Confiante. Ai, eu dei risada. Por quê? Porque qual foi o perfume, gente? Vamos fazer o tchá-tchá-tchá? Eu tô com a mão pintada aqui, porque eu vou mostrar pra vocês as cores, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer tchá-tchá-tchá. Esse perfume, eu percebi que ele tinha algumas notas semelhantes ao perfume que eu amo, amo, gente. E aí, eu falei, hum, mas será que eu vou ter alguma surpresa? O Instinct, gente, eu preciso perguntar pra Natura, inclusive, se se pronuncia Instinct ou Instinct mesmo, tá? Eu vou falar Instinct, mais fácil de pronunciar, né? Mas, se for o correto, Instinct, eu vou falar lá no Instagram, tá? Vou perguntar pra eles na segunda-feira como se pronuncia. Então, me siga no Instagram, arroba consultoria.carolmartins, porque eu ensino muitas coisas lá que não tá aqui no canal, tá bom? Então, ó, quando você passa o Instinct, você sente, a cor é linda, né, gente? Esse frasco, belíssimo, eu mostrei pra vocês na abertura de caixa, ele é lindo, ele é um vermelho vivo, alegre, sabe? Poderoso, chegar chegando. Então, ah, e ele vem nessa caixa, eu sempre mostro, né? Nessa caixa linda, belíssima, e que fala aqui, ó, que ele é um adocicado intenso, inspirado no poder do vermelho e no instinto feminino, um elo invisível que conecta a mulher a todas as outras. O Instinct reflete essa potência de transformação feminina, criada pela combinação vibrante dos cítricos, cassis e as frutas vermelhas, que contrastam com um buquê floral, robusto de gardênia, flor de laranjeira e lang-lang, envelopados pela Vanilla e Kumaru, que são as notas adocicadas, né? Então, vamos lá, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Vamos falar mais das notas dele, que eu sei que vocês gostam de saber? Eu tô fazendo mistério, eu tô fazendo mistério do perfume que eu acho que ele lembra. A fragrância, a gota olfativa dele é mandarina, a saída, tá? A saída dele, que é o que você sente logo que você passa, é mandarina, maçã vermelha, cassis, peira, laranja vermelha, grapefruit, bergamota e priprioca. O corpo tem gardênia, ilanguilang, muguê, rosa, jasmim, flor de laranjeira e paramela. E, no fundo, ele tem o musky, o âmbar, o sândalo, vanila, patchouli e Kumaru, tá? Essas são as notas. Deixa eu tirar o som do celular aqui. Essas são as notas do Unistint, tá? O que que eu sinto? Logo que eu passo, eu sinto muito intenso as notas de frutas vermelhas. Carol, é uma fruta vermelha muito sintética? Não, é uma fruta vermelha muito gostosa. Sinto um cítrico dele aqui na saída, mas não é, é só um ardidinho, sabe assim? E a fruta vermelha? Eu super sinto. Aí eu começo a sentir um adocicado nele. Rosa, rosa, ele tem rosa. Esse perfume, ele é muito diferente, então eu vou falar logo. Sabe quem que eu lembro dele? A moça falou Luna Confiante. E por quê? Porque lembra que eu falei na resenha do Luna Confiante que ele se lembra, ele lembra o Unartisan? Então, meu amor, minha amiga querida, se você ama o Unartisan assim como eu, você vai amar o Unistint. Pronto, parei de fazer mistério, tá? Porque, gente, ele é igual, é diferente, mas a vibe deles é muito no mesmo caminho. Um perfume mulherão, que não é doce, é assim, eu vou falar pra vocês, e cada um sente de um jeito, tá, gente? Pra mim, um perfume adocicado intenso, eu sinto, eu acho muito o Ilha Secreto, eu acho ele um doce super intenso, se bem que ele fala adocicado, né? E o adocicado é diferente de doce, mas eu sinto mais isso, um Unacenses, sabe? Então, eu sinto, não é nessa vibe, do calor do Unacenses, não é. Ele vai muito pra vibe do Unartisan. Se você quer entender dentro dos Unas, pra onde ele vai, e pra que caminho ele vai, é do Unartisan. Então, se você é fã de Luna Confiante, o Unartisan pode comprar sem medo de ser feliz. Carol, por isso ele é igual? Não. Ele tem as suas particularidades ali. No Unartisan, eu não sinto nada de doce nele, tá? Mas, aqui, no Unistint, você sente no fundinho que tem ali o toque adocicado. Não acho que é um adocicado intenso, não. De jeito nenhum. Mas, ele tem uma nota que eu não sei se é um cassis, gente. Essa nota de cassis, eu acho que me atrai, porque eu sinto... E aí, é muito gostoso, porque ele não é nem doce, nem floral, nem... Eu fico muito assim... É um perfume mulherão. Carol, é um perfume que dá pra usar durante o dia? Dá, tá? É um perfume que vai marcar a presença? Vai marcar a presença. É um perfume... Cheiro de rica... Gente, o Una é sensacional. Não tem um lançamento de Una que eu senti e falei assim... Ai, não gostei. Ai, não vou usar muito. Una, todos os perfumes são maravilhosos. Esse daqui não fica pra trás. É um perfume que as pessoas vão sentir em você e vão falar... Nossa, que perfume gostoso. Que perfume é esse que você está usando? Então, vale. Vale muito. Mas, eu não sinto nele doce, não. Se você viu ali, adocicado intenso. Você tá esperando dele um perfume numa vibe doce. Não é, tá? Tem ali um fundo adocicado. E uma coisa diferente, nada enjoativo. Gente, esse perfume é sensacional. Eu vou falar pra vocês que um dia, na minha vida, eu ainda vou vir aqui neste canal com aquelas resenhas belíssimas. Tipo a Ellen Augusto. Gente, é meu sonho. Só que daí eu tento trazer o lado prático pra vocês. Eu sei que vocês me entendem. Porque muitos de vocês acabam indo comprar os perfumes que eu mostro depois que ouvem o que eu falo. E voltam aqui pra dizer, eu gostei muito. Então, é por isso que eu trago essa visão, tá? Perfume mulherão. Dá pra você usar... Dá pra você usar num dia de sol? Dá pra você não ficar fritando no sol e usar moderadamente, tá? Tudo vai dar mão, não pesar. Pra mim, se você quer sair num dia quente, classuda, cheio de classe, elegante, pode usar. Não vai dar ruim. É só você não tomar banho de perfume, tá? Então, gente, eu amei. Amei esse perfume. Eu não resisti. Saí comprando, correndo. A Natura... Eu mostrei hoje nos stories que a Natura me mandou. Só que eu não aguentei. Eu não sabia se a Natura ia mandar, se não ia mandar, se não ia mandar. Aí eu saí correndo e comprei. Porque eu sou enlouquecida por uma. E não me decepcionou. Aí, os esmaltes, né? Esse esmalte, gente, eu fui lá e fiz as unhas. Lindo! Belíssimo! Esse daqui é o que eu mostrei na abertura de caixa. Vibrante 740, tá? Esse esmalte lindo, deixa eu ver se eu mostro pra vocês... Não sei nem como que eu faço pra mostrar. Ai, Jesus, tô tentando aqui, gente. Mas eu vou mostrar só a unha, tá? Pera aí. Vibrante 740. Ele é um vermelho lindo, fechado. Ao mesmo tempo que ele é vivo, ele tem um tom fechado, chique, elegante, a cara da riqueza. As meninas no salão ficaram enlouquecidas. A menina que faz minha unha já passou na mesma hora. Já amou, já ficou linda, poderosa. Então, assim, esse esmalte, ele é lindo. Mega cobertura, tá? Com uma mão. Se você estiver com pressa. Eu não passei o mais escuro ainda, que é o Liberdade 595. Mas se você estiver com pressa, esse daqui com uma mão você consegue sair plena, tá? A cobertura dele é muito boa. E aí, depois eu vou passar e mostro pra vocês, depois, esse daqui, que é o mais escuro. Que ele puxa pra um vinho com marrom, tá? Mas depois eu faço as unhas com ele e mostro pra vocês. Aí, nós temos o batom. Enchi meu batom de... De... Perfume aqui, gente. Borrifei. Os batons, gente, como eu falei pra vocês, eles podem ser usados com blush, como sombra e, lógico, como batom. Sei que vocês estão curiosos. Vocês vão passar esse daqui, que é o vibrante, gente? Belíssimo. Pois é. Ai, gente, eu amo um vermelho, né? E aí, o que você vai fazer, ó? Pega o seu batom e vai... Tchau, 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 chacoalhar. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Chacoalha. Aí, aqui, sai produto na pontinha dele, tá vendo? Ó. E aqui dentro, ele tem um dosador, ó. O produto, ele sai um pouquinho de cor lá no fundo, tá vendo? Não tem desperdício. Meu espelho eu enchi de perfume, porque borrifei o perfume aqui. Ó, saiu quase nada de produto. O que que você vai esperar da textura desse produto aqui? Ele não tem uma textura grossa, nem melada. Ele parece uma tintinha, sabe? Muito confortável, muito. Agora saiu mais produto aqui. Dá uma chacoalhadinha pra baixo, assim, tá? Vou passar aqui com vocês. Uma dica que eu dou. Se você quer uma cor mais suave, Vocês viram que eu só tingi o meu lábio na primeira vez, porque tinha saído pouco produto? Chega a ficar com o lábio rosado, bem corado? Dá pra você fazer também, tá? Então, o dia que você não quiser sair de batonzão... Ó. E, gente, a textura dele é muito gostosa. Vocês não estão entendendo. Meninas que gostam de batom assim como eu, que você não sente na boca. Ó, eu tô chacoalhando ele pra baixo, assim, pra sair produto no pincel, ó. Tá? O que que eu achei? De primeiro, eu assustei um pouco, porque eu vi e falei, Nossa, esse bico mais largo, né? Mas, ele, gente, até que é gostoso de passar. Eu e minhas caretas, né? Passando batom pra vocês. E eu achei que seria difícil pra quem não sabe passar batom vermelho. Só que, na verdade, eu acho... Que ele te traz até uma firmeza pra você passar. Viu que eu, mesmo gravando... Consigo passar o batom legalzinho aqui com vocês? Gente, sabe o que é legal? Não... Não passei muito direito, mas... Não parece que você está de batom. Não parece. Eu tô com um mega batom vermelho. Mas, ele não parece. Depois eu vou mostrar no Instagram, vou passar com a luz do dia, sem a luz... Mas é um batom vermelho muito... A cara da riqueza esse batom. Gente, vocês não fazem ideia. Ele vai tingir, mesmo. O seu lábio. E aí, quem não tem prática... Quem não tem prática... Eu acho que vai ser fácil você passar. Porque eu não borrei tanto, tá vendo? E é assim, né, gente? Eu tô passando um batom vermelho aqui na pressão com vocês, né? Mas, pra vocês verem... Vamos dar umas... Ó... Carimbadinha aqui. Meu Deus! O que vai sair aqui? Aí, ó... Bem pouquinho. Não faço como eu. Já vai só com a do outro lado, assim, pra não... Ó... Eu já estava de blush, né? Então, lógico que eu vou ficar bem corada. Bem corada. E aí, você espalha. Tá? Um tiquinho... Você já... Mas ele espalha bem. Gente, tá muito vermelho aqui. O que eu fiz comigo? Jesus amado. Mas olha isso. Eu tô uma paiaça. Mas, tá bom. Tudo bem. Finge que eu tomei, assim... Uma chinelada. Vocês viram? Tem que passar bem pouquinho, tá? Não faz que nem eu, não. Olha aqui minhas mãos, ó. Um tiquinho. Você vai ter que encostar um tiquinho. E ele fica sequinho, tá? Aqui no rosto. Ele... Fica sequinho. Eu não sei como vai funcionar nos olhos, tá? Mas eu vou fazer com vocês lá no Instagram. Agora eu vou ficar com um olho rosado e o outro olho não. Só eu mesmo. Aí, gente... Temos aqui o trio de sombras. Esse trio de sombras caiu perfume nele. Esse trio de sombras, ó. Ele fica com um brilho, assim. Depois ele vai dando uma secada. Ele vai transferir um pouco, sim. Depois de um tempo, seu lábio fica ali com o batom. Fica sequinho e tal. Mas no começo ele vai transferir, tá? Caiu um negócio aqui. Peraí. Ô, Jesus. Ó, gente. Vem com um pincelzinho. E esse é o trio de sombras. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês verem. Ó. Então, ele tem essa cor mate. Aí, ele tem esta cor aqui. Que é a que tem um toque de cetim. E essa com a explosão de brilho. Passei aqui na minha mão. E, ó. Esse daqui, você quer usar como iluminador? Super pode, tá? Ó. Ó. Você pode usar que ele dá um brilho lindo. Até pra você passar aqui debaixo da sobrancelha e tal. Eu acho que fica bem legal, tá? Só a Carol mesmo pra fazer esses vídeos com vocês, né? Meu Deus. Até aqui, ó. Tá vendo como dá pra você usar como iluminadorzinho, ó? Não dá, gente? Ó. Tá? Dá sim. Ó. Então, você pode usar como iluminador. Tô parecendo uma palhaça com essas sobrancelhas. Com essas bochechas aqui vermelhas. Enfim. Vou comparar com vocês. Que eu achei legal trazer. A... O quarteto do ano passado. Tá? Então, eu trouxe aqui essas três cores. Pra vocês saberem a diferença. Então, aqui, gente. São as cores deste ano. Tá bom? E aqui do ano passado. Não tá nessa intensidade. O celular, ele tira um pouquinho. Tá? Só puxei a chá vermelha. É. Desse ano. Do ano passado, a cor era meio dourada. A cor com brilho e menos brilho. Esse ano, tá pra um champanhe, rosê, assim. Com muito mais brilho. Tá? Do que do ano passado. Olha só. Tá vendo? Pro ano passado, ia pra dourada. Esse ano, pro champanhe, rosê. Com mais brilho. As cores deste ano estão muito mais intensas. Isso daqui eu só trisquei. Eu não forcei o dedo e fiquei passando várias vezes, tá? Então, isso daqui foi só de encostar o dedo e passar aqui. A desse ano, que se assemelha a essa daqui, que tem um brilhozinho, né? Do cetim. Ela tá um pouco mais pro rosado, pro vermelho. E do ano passado, ia um pouco pro laranjado, pro cobre. E essa de cima também, tá um pouco mais rosada e mais vermelha, tá? E mais intensas as cores, sem sombra de dúvidas. Então, se você comprou... Carol, eu comprei o ano passado. Se você quiser comprar, é legal. Porque é bem pequenininha. Ó, tá vendo? Cabe na minha mão fechada. É pra você carregar na bolsa. Tem espelho. Vem com um pincelzinho. R$ 59,90 a promoção de lançamento. Essas sombras não esfarelam. Eu já passei o dedo em todas elas, tá vendo? Eu não fico esfarelando. E, gente, eu vou fazer maquiagem lá no Instagram. Então, por isso que eu sempre falo. Me siga no Instagram. O custo-benefício dela tá bem bacana, tá? Dá pra você fazer várias combinaçõezinhas aqui, apesar de ter só três cores. Dá pra usar de iluminador. Então, é bacana. E se você comprou do ano passado, também acho que vale a pena. Porque eu achei que essa tá mais pigmentada. É isso, gente. Acho que mostrei todos os produtos pra vocês. Essa coleção, ela veio muito bonita. Cores bem intensas, bem vivas. Vê se aqui pela minha bochecha, toda vermelha, né? Que agora eu vou tirar mais o batom. É extremamente confortável. E, pra você que ainda não viu o outro batom, eu já mostrei na abertura de caixa, mas, às vezes, você não estava na abertura de caixa. Então, eu vou te mostrar aqui, tá? O mais escuro. Deixa eu ver onde eu vou passar ele aqui. Vou passar a cor aqui, pra vocês verem qual é a cor do outro batom, que é o Liberdade, tá? Ele é um vinho. Um vermelho puxado por um vinho ali. Tá bom? E o esmalte também, tá, gente? Essa mesma vibe aqui desse batom. Mais escuro. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like. Me ajuda no engajamento do canal. Não deixe esse vídeo flopar. Compartilhe com as suas clientes, pra elas poderem comprar com a certeza. Você quer comprar comigo? Compra no meu espaço digital. Já está disponível. E tá entrando cupom QUERMAIS, não sei até quando, tá? Então, aproveita. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, pelo amor de Deus. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!